Bora pessoal, o negócio é sério. Sexta-feira de novo e o que a gente vê é que não teve publicação de decreto mais uma vez. Quer dizer, já vamos no final, no meio de setembro, daqui a pouco chega dezembro, os clubes vão ficar naquela, naquele imprensado que todo mundo já sabe, das escolas, de um quilômetro das escolas, e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vão ter que fechar. Aí, onde é que a gente vai atirar? Em lugar nenhum, porque não vai ter clube. A gente vai chegar nos clubes, vai ter aquela tarde interditada pelo exército, provavelmente não cumpriu as regras, e aí eu quero ver. Aí vai acabar o tiro, vai acabar o tiro, porque a gente não vai conseguir fazer a habitualidade, não vai conseguir atirar em lugar nenhum e pronto. Qual é a hipótese que me resta possível? É tentar cumprir as 20 habitualidades e as 6 competições até dezembro de novo. Pronto, que é na vigência do segundo ano. Porque, pelo menos, já fica, já fica aí para o próximo ano, é o segundo ano. O primeiro ano terminou em 21 de julho, 20 de julho de 2024, e aí tem que se cumprir de novo as habitualidades e as competições para o segundo ano, que é de 21 de julho de 2024, a 21 de julho de 2025. Pronto. Pelo menos vai dar uma sobrevida para mais um ano, né? Porque se chegar em dezembro e esses clubes fecharem, o que é que vai acontecer? A gente vai ter até 20 de julho de 2025 para fazer as habitualidades, ou seja, transferência de tudo, de instituição, de ir para um clube para o outro. E aí, meu irmão, vai ficar apertadíssimo, inclusive porque vai sair da rotina da gente, né? Se eu for procurar um clube que tenha, que esteja a mais de um quilômetro de uma escola, aqui em Recife, eu acho que deve ter um ou dois no máximo, né? Talvez na região metropolitana eu consiga nas cidades vizinhas, né? Da Grande Recife, no caso, na região metropolitana. Mas, necessariamente em Recife, talvez não escape um. Tem que pensar esse negócio aí. Agora, enquanto isso, nem sai o decreto e nem vota o PDL. É uma covardia absoluta do cenário, viu? Para mais vídeos, inscreva-se. Um abraço. Tchau.